e fala galera do canal ó hoje esse vídeo aqui é é muito especial galera vocês vão entender porque hein olha quem veio pegar pelúcia comigo hein olha só nós viemos pegar um chumava rosa galera viemos aqui ontem fizemos a pega né e olha só mostra aí amor toma eu aí você lá deitado olha só galera olha quem veio pegar pelúcia tem uma loja não as placas não olha quem veio pegar pelucinha Luísa amor veio fazer pêndula hein vou ver que o bebê dela aqui tá caindo ela não quer o bebê tá né amor e agora que negócio né eu não vou poder ficar com a mão com ela o que ela pegou a onda ali tem problema não tem problema não beleza é eu vou jogar com ela no e eu vou pegar o chumau você quiser gravar lá tá meio de longe hein assim tá bom ali assim tá mostra eu aqui a Luísa vamos pegar o chumau ali e aí galera vai demorar pra travar aqui hein pegar o truco do pão junto com a Luísa primeiro vídeo aí com a Luísa né ó o truco do pão o truco do pão tá rolando aí a gente vai pegar o chumau com a Luísa né é mas tem que pagar uma trave a mão é uma jogada galera que tá assistindo o vídeo lá galera tem que ver que a gente tá pegando a trava aqui que tá bem sem trava né e e aí e aí e aí e aí e aí ó 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 É, tá difícil, hein? Vamos lá, Clã, 14, hein? 14, amor. Vamos contando, 16. Bicho! 18, hein? Vai ter que pagar uma trava, senão vai dar ruim, hein? Eita, tem que pagar uma trava, hein, moça? Vai mesmo. Olha o pessoal tá na perra de trava aí, velho. Tô zerada. Trava, não? 20. Ela vai embora, tranquilo, pão. Não, 20, né? Chumau, avalho. Chumau até uns 50 também paga. Então. Então já foi. Que isso? Nada de travar. Ué? Nada de travar, hein, rapazão? Vamos pagar a trava. Muito difícil, hein? Travou, hein? Travou agora, rapazão. Vamos acertar a jogada, hein? Isso. É, rapaz. Treinta é feio, hein? Se o Chumau não vir, nós vamos ter que pegar outro bicho, hein? Tá pegando amarelinho ali, tá trabalhando. Vamos deixar esse Chumau lá pra trás, hein? Nós já temos ele. Vamos pegar aqui colorido lá. Ele lá é top, hein? Nunca vi ele não, né? Tá perdendo dinheiro de Chumau não. Vamos pegar aqui lá. Olha. Nossa. Você viu como é que o Chumau é, né, amor? Eu vi. Nossa, a Luiza aí pra galera. Aí, galera. Pegando um bichão pra Luiza, né, amor? Ó. Ó. Ih, essa aqui é a cara dela, hein? Ih, essa é a cara dela, pessoal. Ó, ó. Não é, amor? É. Ó a cara dela, não é? Ai, amor. Bonito, bonito o bicho. É bonitinho mesmo. Mas eu gostei muito daquele ali também, amor. Aquele zantejolo ali, ó. Que lá é top, hein? Top mesmo. Vamos ver aqui. Aí, rapaziada. O pessoal tava esperando a trava aqui. Pelo amor de Deus, viu? Dia de domingo no shopping é só espera a trava, hein? Ó. Domingo não, amor. Hoje é sábado. É, hoje é sábado. Eu tô até perdido, né? Tomei jogar dia de sexta. E é isso aí, viu, pessoal? Vamos. Vamos circular, né, amor? Vamos, vamos embora. Aí, ó. Vídeozinho. Ó, jogar. Fica, né, né? O jogar de uma mão, né? Não. E brincar no shopping, galera. Luísa é minha filha que nasceu, né? E é isso aí. Tamo trazendo ela pra vocês verem, beleza? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.